Atenção emissoras da Rede Globo para o top de 5 segundos. Parmalar, o leite dos campeões. A floresta é um lugar onde as pessoas nunca vão. Um dia, uma pessoa grande apareceu. Posso jogar? Pode. No time da floresta, todo mundo é fera. Aqui, nós tem nunca para jogar. Um gol. Gol. Um gol. Tomou? Quem tomou, tomou. Quem não tomou, tem que tomar. Parmalar. Oferecimento Raider, a chuteira da torcida brasileira. Superfica Itaú da Copa, 6 milhões em prêmios. Brahma Guaraná, o Ronaldinho lá, a Ivete aqui. Linha Volkswagen 99, mais potência e segurança. E Cerveja Kaiser, Brasil na Copa, Kaiser no Copo. Traz uma Kaiser, abre uma Kaiser, Kaiser pra mim também. Pede uma Kaiser, bebe uma Kaiser, Kaiser quer sempre bem. Agora é Brasil na Copa e Kaiser no Copo. Paris, Paris, tem flor a mais, não tem morena. Que brindas mulheres, de olhos azuis, tu és a cidade luz. Paris, Paris, Jesus, mas eu gosto muito mais do menino. Rádio, férias para seus pés. Esse é o Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. E com uma novidade que vai deixar o professor de matemática de cabelo em pé. Pra quem tem Itaú Card e a Maxi Conta, mais com mais dá menos. É fácil. Com a Maxi Conta Card, tudo que você gastar no cartão, mais o total de recursos que você tem no Itaú, vira um desconto nas tarifas da Maxi Conta. Mais gastos com mais recursos igual a menos tarifas. Não perca tempo, peça o seu Itaú Card. Itaú Card, o único cartão de crédito que tem um Itaú de vantagens. Vamos lá Brasil! Vai Brasil dar um show, país campeão, de chuteira no pé e de brama na mão. Mostra como é nossa escola, Brasil tem sede de bola, tudo é um coração, vamos lá seleção! Brasil! Pais do futebol, é terra do Caramá! Brasil! 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 É terra do Caramá! Olha o Gonçalves, recebe a macia da Pro Roberto Carlos, clareia a jogada, passa a frente de mundo, faz a penetração, tem Giovani na direita, tem Nilson na esquerda, olha aí, Leonardo se aproxima, a segurinha, vai levando pelo meio, lindo o lance com o Bebeto, trata com carinho, já viu o Ronaldo, deixa pra ele, limpou, vai Ronaldo, vai, é gol! Tomara que na França saiam todos os gols, como saem aqui na Volkswagen. Taça Libertadores da América, o Vasco recebe o Grêmio, quem vencer garante vaga nas semifinais, um jogo decisivo, Vasco e Grêmio, você acompanha agora, ao vivo, na tela da Globo. A partir de agora, as emoções da Taça Libertadores da América, em definitivo, no estádio de São Januário, a festa da entrada em Campo do Vasco, sinta o clima de decisão, que toma conta de São Januário. É uma festa da entrada em Campo do Vasco, Vasco da Rama e Grêmio. O Vasco da Rama e Grêmio. É, o Vasco é recepcionado pela sua torcida Que lota as dependências de São Januário Vale uma vaga na fase semifinal da Taça Libertadores da América Na quarta-feira em Porto Alegre O empate em 1 a 1 Hoje, empate, a vaga será decidida nos pênaltis Com qualquer resultado 1 a 1, 2 a 2, 5 a 5 Um jogo de decisão pra você O Vasco quer, pela primeira vez, chegar à fase semifinal da Taça Libertadores E o Grêmio pode ir à sua quinta semifinal Teremos um brasileiro na próxima fase contra o River Plate da Argentina Vamos confirmar os times pra você As escalações de Vasco e Grêmio pela Taça Libertadores da América Começar pelo Vasco da Gama Vasco começa com Caetano, número 24, Vitor 2 Odivan 3, Mauro Galvão 4 e Felipe, número 6 O quadrado de meio com Luizinho 5, Nasa 8, Juninho 19, Pedrinho 16 O ataque com Donizete 7 e Luizão 9 Time do técnico Antônio Lopes O Grêmio Porto Alegrense Confira o Tricolor Gaúcho Darley, número 1, é o goleiro Valmir, 22 Jorginho, número 4 Chai, de 24 E Ander Silva, número 16 O quadrado de meio tem Fabinho 5, Goiano 8 Ailton 7 e Ronaldo 18 O quadrado de meio tem